Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Cris, eu não sei você, mas me dá uma emoção ver essa abertura. É que mexe o coração, né? A gente fala que, tipo, gente, é real. Game of Thrones tá aí e daqui a pouco estreia House of the Dragon. Tipo, daqui a menos de um mês agora estreia House of the Dragon. Nosso coração ficava tão quentinho. Balancei a câmera aqui, gente, desculpa. Desculpa ter mexido vocês. Mas é isso, House of the Dragon tá aí, virando a esquina. Nesse final de semana rolou San Diego Comic Con. Teve ativação da série lá na San Diego Comic Con. Os fãs puderam sentar no trono do reino Zerys Targaryen. Olha isso, cara. Meu coração ficou pegando fogo. Não ficou quentinho só, ele ficou pegando fogo. É, bracários no seu coração. Teve painel na San Diego Comic Con. Com direito a? George Martin. Eita, bracinho. Tagarelando tudo que podia. Ele falou um pouquinho, o Ryan, que é o showrunner, falou um pouquinho também. Claro que a HBO não abriu muita coisa. Eles deram ali uma pincelada em alguns assuntos. Deram uma afagada no coração dos fãs aí ansiosos para assistir House of the Dragon. Mas a gente fez aqui um compilado de citações, coisas que o George Martin tem falado nas últimas semanas e que a gente tem que sim levar em consideração. Afinal de contas, ele é o pai. Como ele mesmo diz, ele é o pai. Portanto, ninguém sente mais do que ele as coisas. Eita. E eu concordo com ele. Se ele é o pai, é ele que se dói mesmo com os rolês, né? É, cara. Filho é meu, faço o que eu quiser. Não adianta ficar esse monte de fã espalhado falando... Ai, meu Game of Thrones. Não é seu. Não é seu. É do George Martin. Entendeu? A gente só cuida de vez em quando. Brinca no parquinho de vez em quando com a criança. Mas a criança é de George Martin. Mas antes da gente ir aí para esse mundinho George Martin de citações, hoje, antes de gravar esse vídeo, saíram duas coisas bem legais que a HBO Brasil mandou para a galera aí da imprensa, para divulgação, e que eu queria aproveitar esse espaço aqui para já dividir com vocês, para resolver todo o nosso rolê de House of the Dragon, dessa segunda-feira, 25 de julho, vou dar uma de Faustão, de 2022. Vamos datar esse vídeo. É isso, porque é o dia em que a gente começa a ter vídeos aqui em tempo real, tanto sobre a história de House of the Dragon, o que esperar da série, quem é quem na história, o que esperar dos dragões, que papo é esse de 17 dragões que vem aí, enfim, a gente vai ter muito assunto para conversar até o dia 21. Sim. Vamos começar pelo pai, não é mesmo? É mesmo. E com as notícias. A primeira notícia muito legal é que a HBO lançou um aplicativo chamado House of the Dragon Dracarys. Eita! Você gostou da troca de linguagem? House of the Dragon Dracarys? Eu gostei. Que é isso, né, gente? Eu não vou falar Dracarys. Pô, mas fica bonito, hein? Se fosse Casa do Dragão Dracarys, a gente aceita, mas House of the Dragon Dracarys. Dracarys. Então, esse aplicativo, ele é um aplicativo, eu tô colando aqui, tá? Porque a HBO acabou de mandar, quando eu tô gravando esse vídeo aqui. É um aplicativo... Pode deixar o vídeo aqui, enquanto a gente fala? Eu não vi o vídeo, mas pode. Vamos ver o vídeo, então, primeiro? Vamos ver o vídeo primeiro. E aí a gente já vai saber o que é. Então vamos. É auto-explicativo. É um dragão voando pro castelo. E fazendo Dracarys, matando todo mundo. Você vai ficar sozinha de matar pessoas. Caramba, Cris. Você sabe o que é isso, né? É Pokémon. É Pokémon. É Pokémon voando. Ai, a gente falou junto. Toca no Dragão Verde. Nossa. Ai, você dá coisas pra comer e muda a cor do dragão. Ai, é tipo um Tamagotchi? É tipo um Tamagotchi. Só que dragão? Nossa, você tem o seu próprio dragão. Olha o tamanho desse bicho! E aí você... É isso, Cris. Você cuida do seu dragão? Gente, é um outro nível de Tamagotchi, será? É um outro nível de... Meu Deus do céu, que monstruoso. O quê? E você muda o Dracarys e ele... Ah! Que incrível! Gente. Nossa, eu não respondo mais ninguém, gente. Eu só jogo Dracarys agora. Eu não passo mais vídeo de Game of Thrones. Só Dracarys. É só jogar agora. É isso. Vamos ver o que é exatamente esse aplicativo. Sim, sim. Vamos ver, vamos ver. Ele é um aplicativo de realidade aumentada, onde os fãs de todo mundo poderão incubar e criar os seus próprios dragões virtuais em casa. É um Tamagotchi pandamenses. Cada dragão será único para o seu usuário. E à medida que ele crescer, desenvolverá a sua própria aparência, temperamento, impulsionados pelas interações do seu guardião com ele. Meu Deus do céu. Baseado no folclore do mundo... Gente, bonito isso, né? Baseado no folclore do mundo de George R.R. Martin. Os usuários também aprenderão palavras valerianas de A Casa do Dragão para comandar o seu dragão por meio de um sistema de reconhecimento de voz personalizado. E Tibio, o que que é isso? Os dragões crescem para um tamanho enorme, atingindo marcos de desenvolvimento no caminho para a idade adulta, onde poderão percorrer o mundo para outros usuários em todo o mundo verem e interagirem. Eu tô chocada com isso. Eu tô chocada. Ó, esse jogo, ele foi desenvolvido pela The Mill, que desde o início... Ó, só sei que ele tá pedindo pra eu remover um montão de aplicativo aqui, como é conseguir instalar uma razão da vida de um dragão. Pesado, você vai criar um dragão, é pesado. Eu tô excluindo tudo. Exclui até o Instagram, exclui tudo. Chega, se o pano da mente já não te respondia no WhatsApp, agora já era. Exclui o WhatsApp. Tá dando espaço pro dragão. Ó, desde o início, esse jogo foi criado usando o motor de jogo Unity e a tecnologia Lightship, da Niantic, com design de som imersivo do estúdio Londrino Factory. Gente, eu estou chocadíssima com isso. Eu também, eu quero muito. Ó, o Kevin Young, que é o diretor criativo dessa empresa que desenvolveu o jogo, ele falou, abre aspas, quando os dragões de Westeros aparecem no programa, é sempre um momento inspirador. Com Dracarys, queríamos que os usuários experimentassem esses momentos de assombro e maravilha no contexto de suas vidas cotidianas. Cara, mas, cara, deixa eu ver se entendia. A gente cria um dragão, a gente vira... Caraca, cara. A gente cria um dragão. A gente... Não, Cris. Sim. Não, Cris. Não. A gente vira um domador de dragões. A gente vira um domador de dragões. E aí, depois que a gente cria esses dragões ingratos, vão embora rodar o mundo. Para interagir com outros dragãozinhos. Não é ingrato, Pan Damien. É ingrato. Você está fazendo que nem a Daenerys. Isso. Pense, pense... Meu dragão. Pense no lado da moeda Targaryen que tu acabou de cair. Tá louco? Tu tá sendo louco. Tu tá vendo isso, né? O dragão cresceu. Tu lembra como a Daenerys ficou, meu filho, meu dragão, me abandonou, minha vida acabou aqui, quando o Drogon saiu para voar aí pelo mundo? Isso. Porque ele falou, gente, não tá dando para viver numa caverninha. Aí eu falo. Não tá dando para viver numa caverninha. Eu sou um dragão, me respeita. E ele saiu. Daenerys ficou lá chorando as pitangas dela. Tu tá que nem Daenerys. Ai, deixa eu te bloquear o celular, porque senão eu vou ficar... Enquanto eu ganho o vídeo... Tu já tava mexendo no negócio? Ai, Pô Damien, tu tá descontrolado. Acabou de baixar. Mas baixa... Baixa aí o seu aplicativo. Isso. Então, House of the Dragon, Dracarys. Dracarys. Pra poder criar seu dragão. E quando você estiver criando seu dragão, gente, printa e me manda lá no Instagram. Me marca nos stories. Isso. Quando você estiver falando assim, ah, esse daqui é o meu dragãozinho José. É, esse daqui é o meu dragãozinho Mariazinha. Ó. Tanto faz o nome do seu dragão. Se der pra mostrar o dragão, no final desse vídeo, eu já vou mostrar o meu dragão. Não é possível, Pô Damien. Já vou mostrar. Não é possível. Se pá, eu mostro ele chocando o ovo. E essa novidade veio lá na San Diego Comic Con, né? Isso foi anunciado lá, enfim, pros participantes. Todo mundo já tem seu dragão, Cris, queria... Da experiência imersiva. O aplicativo já tá disponível em 19 países, tanto na Apple, quanto no Google Play. Isso, Cris, que é. Então, baixe o seu aplicativo. Pra quem não tem o link, eu vou deixar aqui na descrição. Isso. Ó, se por acaso você puder criar um usuário lá dentro, o meu usuário vai ser o Pandamendes. E a gente puder interagir. Tá, o Pandamendes já tá querendo amigo dentro do negócio. Eu tô. Ele tá achando que é Pokémon Go. Não é. É Dracarys Vai o nome do negócio. Não é Pokémon Go, Pandamendes. E aí, além disso, lá na San Diego Comic Con, eles montaram um castelito. Olha. Um castelito de pedra do dragão. Sim. E dentro desse castelito, você que estava lá sassaricando por San Diego... Olha isso. Porque, pra quem não sabe, a San Diego Comic Con, a convenção em si, ela é um bando de estande sem graça dentro do pavilhão. Vou ser bem honesto aqui com vocês. É comparado com a CCXP, é sem graça mesmo, sinceramente. Sem gracíssimo lá dentro, tá? Mas é tradicional, Cris. Isso. É bem... Eles ainda acham que estão lá na primeira Comic Con da década de 70. Enfim. Aí você tem ali algumas coisinhas legais, tudo. E tem o Hall H, que é onde rolam todos os painéis. Aí é maneiro. Do lado de fora, na rua... É mais maneiro. É onde rola a batucada. Isso. Entendeu? É onde rola o parambolê. É de um carnaval dos americanos. É isso. A galera lá fora, psicodélica das ativações. Isso. É sensacional. Tu perde mais tempo... Quer dizer, ganha mais tempo lá fora, porque não perde nada, do que dentro do pavilhão. Do pavilhão. Do pavilhão. Dentro desse castelito, eles colocaram, tipo, o ouvido de dragão... Vamos mostrar? Vamos. O fã podia, tipo, tocar no dragãozinho, no negocito. Cris. A cabeça do dragão, o HBO me leva. Valerion. Olha isso. É Valerion, Cris. Ai, gente, não mais com o meu Valerion. O horror negro. O horror negro. Olha isso, Cris. Respeito o Valerion. Olha isso. Caramba, cara. É muito incrível. Não é Valerion, não é Belarion? É Valerion. Lá vai a Cris pesquisar. Valerion. É que eu tô falando tanto nome em valeriano nos últimos tempos. Tu sabia que Valerion, Meraxes e Caraxes são nomes de deuses valerianos? Olha! E aí os dragões receberam o nome de deuses? E se forem avatar de deuses? Cris é cultura, jovens. E se forem avatar de deuses e a gente ainda não sabe disso? Vamos ver, né? Porque um é o verme sangrento, o outro é o terror negro, o outro é o destruidor de lares. Mas é tudo assim, é tudo pá! Entendeu? É tudo... Targaryen não entra no rolê pra falar do tipo, oi, eu sou fulano Targaryen, de boinha. Não! Não é tipo, é Strongvox, o corredor de flores. Não! Não é Balerion, o simpático dragão. Não! Não é Velarion, o contador de piadas. É do tipo, eu sou Balerion. O terror negro. Eu sou o fulano de tal, o verme sangrento. Tipo, calma jovem, você tá muito animada aqui. Vamos continuar? Batemos aí a cabeça do dragão. Ó, gente, você pega o ouvido. Caraca, eu tô com muita vontade de jogar o jogo agora, Cris. Eu olho isso, eu falo, eu vou colocar meu ovo no fogo. A gente já perdeu panda quando a gente falou, cria um dragão como um tamagot. Acabou pro panda aí. Tu não vai criar não, Cris? Óbvio que eu vou, Fundamentos, mas a gente tem que continuar conversando com as pessoas que estão olhando aqui pra nossa cara, ó. Tá. Entendeu? Tem um monte de gente olhando aqui pra nossa cara. Tá, vamos mostrar logo. Próxima imagem. Tá querendo correr agora. Vamos lá, Fundamentos. Próxima imagem. É a mesma imagem, jovem. Olha o castelo aí, ó. Olha o castelito de fora. Nossa, que coisa linda. Olha os mantos dourados da guarda de Porto Real do lado de fora. Vida de... Impecável. Não, e olha a parede do castelo. Aquilo ali, ó. É a Fortaleza Vermelha. É garra do terror negro. É verdade. Aquilo ali é vral de Balerion chateado. Nossa, que sensacional. Ele ficou chateado, ele destrói algumas coisas. Olha que linda essa foto. Nossa, profissa. Eu tô o puro suco do que iria tá aí. Aham. Ah, imagina você tirar uma foto com a mãozinha assim, ó. Ah, esse é o master, né? Esse é o master do castelo. Ai, gente. Nossa. Ele tá encostando no dragãozinho. Olha isso. Meu Deus do céu. Gente, na boa. Eu não tenho nem roupa pra sentar nesse trono. Não, você não pode encostar nas espadas. Eu posso o que eu quiser, né, jovem? Não pode. Mas se eu tivesse ali... Não pode dizer que ninguém pode. Ai, gente. Será que você pode sentar naquele trono e tirar foto? Cara, eu não sei. Mas eu queria tanto. Nossa. Porque esse trono é muito melhor do que o primeiro. Sim, eu queria tanto. Seria tão lindo, maravilhoso, simpático e amoroso. Vai, de Fanda Mendes. Olha isso. Aí deve ser onde você escolhe o ouro e coloca o ouro no lugar. Cara, esse é o criadorinho, né? É. Tô colocando as caminhas bonitinhas. Mas percebeu o olho de dragão lá no fundo? Ai, gente. Nossa, que sensacional. Impactantíssimo. E aí o George Martin, né? Veio aí o George Martin, então, pra encerrar essa conversa. Gente, assim, San Diego Comic Con entregou tudo e mais um pouco. E a galera ficou assim, ai, porque não entregou quase nada. Eles não falaram quase nada no painel. É porque as pessoas não mostram essas ativações pra gente. É, eu vi uma galera no Twitter falando assim, ai, HBO segurou tudo. Vamos lá, gente. A HBO te deu um trailer no primeiro dia de San Diego Comic Con. Bom, aí ela construiu a Fortaleza Vermelha pra tu sentar no trono. É. Entendeu? O trono de verdade. Aquele cheio de espada mesmo. Aí lançou um aplicativo que tu cria teu dragão. Olha isso. Levou George Martin e companhia pra San Diego Comic Con pra bater uns papos. É. Tu queria, mas o que, jovem? É? Tu queria ser convidado pra adentrar em Westeros? Quer um colo? Ah, me deixa. Quer sair da San Diego com um dragão? É isso. Ah, tu para de ser mimado. Fã de Game of Thrones. Para de ser mimado bem aqui. Ah, bora. Enfim, foi incrível. Gostei de tudo. Mas a gente tá aqui pra bater um papo sobre as citações de George Martin. Sim. Jovem senhor, dono proprietário, criador das crônicas de gelo e fogo, que calha de estar piadista. Ele está na fase do me protesta. Sabe a fase do... Do me processa. Do me processa. Que é o idosinho que ele já não tem nenhum vínculo com a sociedade. Não. E tudo que ele faz é do jeito dele. Se alguém reclama, ele fala, não tá feliz. Mas é meu. Me processa. É bem simples. Se você não tá feliz comigo, jovem, você que lute. Ele tem falado algumas coisas. Uma das coisas que ele falou e que foi muito legal, abre aspas. Esses livros são como minhas crianças. Tá, pegado ele. Mas quando você as dá pra adoção, fica nervoso com o resultado. Dá um negocinho de frio na barriga, entendeu? Mas eu tive muita, muita sorte aqui. Então, o George Martin, lá em Game of Thrones, ele era do tipo, ai, minha série. Eu me inspirava em Tolkien. Eu sou muito autora agora, publicado pela HBO. Mas agora ele tá do tipo, ai, eu sou um pai. E essas são minhas crianças. Ele tá no outro nível agora de sentimentalismo com essa história. Mas sabe o que eu acho? Eu tenho pra mim? Posso ser bem honestona aqui? Pode. Eu acho que ele prefere os Targaryen. Do que qualquer outra coisa. Das crônicas dele falou. A mente dele é a mente de um Targaryen, cara. Eu acho que ele é muito, muito apegado. Não tem o lance que quando ele foi escrever sobre o Viserys, o rei Viserys. Que ele teve uma grande dificuldade porque ele... Ah, vamos chegar aí, vamos chegar aí. Calma aí. Ele falou também... Eu tô queimando pauta com esse cara. Tá queimando pauta, né, jovem? Eita, Brasil. Ele falou também o seguinte, abre aspas. Eu assisti a cortes brutos de nove dos dez episódios de House of the Dragon. E continuo impressionado. A atuação, a direção e a escrita são de primeira linha. E para alguns fãs dos livros, essa é a minha história. Eita! Há algumas mudanças em relação a fogo e sangue. Mas eu acho que o Ryan, o showrunner, e os seus roteiristas fizeram boas escolhas. Até algumas melhorias. Olha! E aí ele falou, heresia, eu sei. Mas sendo o autor, eu posso falar. Fecha aspas, eu sou o dono, me processa. É isso aí. Ele tá metendo essa agora. Velhinho me processa. Mas eu achei interessante isso que ele falou. Que fogo e sangue é um livro curto, né? Comparado com os livros de George Martin, das Crônicas de Gelo e Fogo. Ele é um livro muito curto. Que vai muito direto ao ponto de um recorte da história dos Targaryens. É porque a partir do momento... E é isso que é interessante, né? Porque fogo e sangue é um livro que conta a perspectiva histórica dos acontecimentos. Sim. E aí, como existiram masters que documentaram certos diálogos, existem alguns diálogos ali sendo inseridos e tal. Isso é muito legal. Diferente, por exemplo, de tudo que a gente viu em Game of Thrones, que eram momentos e pensamentos sobre determinados acontecimentos. Sim, sim. Então, era muito pessoal. E você refletir a cada capítulo sobre a criação e a visão de um personagem, e é uma verdade muito individualista, né? Sim. Sobre os acontecimentos. Não quer dizer, por exemplo, que seja a verdade absoluta, mas é por onde o George Martin... O prisma que ele queria que a gente visse. Sim. Então, é assim que ele define quem é herói e quem não é. E agora não. Agora é completamente diferente. E o que dá mais possibilidades pra criar uma série sobre isso? Total. Porque você não tá vendo os pensamentos. A partir do momento que você tá lidando com fatos históricos, fica mais fácil de você preencher as lacunas. Exato. Até sobre os personagens. Exato. Você fica mais livre pra criar. Exato. E as pessoas não ficam travadas na veracidade daqueles personagens, porque eles não falaram com você. Exato. Você não sabe o que eles estão pensando. Foi alguém que falou sobre aquele personagem. E aí, tipo, ok, pode ser qualquer coisa. Pode ser mentira. Exato. Pode ser mentira. É verdade. E aí pode ter uma coisa na série que ele fala, não, mas aquele mestre lá da Cidadela nem sabia o que tava falando. Ele nem tava aqui. Ele só ouviu a história. Ele só ouviu, exatamente. E ele continua. Agora vem aquela parte que você queria chegar. Ele fala o seguinte, abre aspas. Patti Considine, que é o ator que interpreta o rei Viserys primeiro. Vou botar a foto dele aqui. Confere ao personagem uma majestade trágica que no meu livro Viserys nunca alcançou. Parabéns a Patti, Ryan, o showrunner, e seus roteiristas, a Miguel e outros diretores. Há muitas boas atuações em House of the Dragon. Você pode nunca ter ouvido falar de alguns dos nossos atores, mas eu acho que vão aprender a amá-los como foi com o elenco de Game of Thrones. Fecha aspas. Sim. E o que a gente tem a falar sobre isso? De acordo com o próprio George Martin, escrever sobre Viserys, que era um Targaryen meio que fora da curva do que a gente idealiza, né? A gente conhece Daenerys, ponto. A gente tem um vislumbre de Jon Snow, mas complicado também botar ele na balança Targaryen para entender o que ele é de fato. E todos os registros são de Targaryens muito ambiciosos e revoltosos, assim, com as suas situações de vida. Tipo, Rhaenyra, a Aenys, Targaryen, tipo, várias mulheres que foram preteridas por conta de outros homens, vários reis que foram, Targaryen, que foram extremamente duros e ruins e até loucos, como Maegor, por exemplo. A gente tem lá os originais daqui de Westeros, que é o Aegon, Visenya e, esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome da terceira. O... O trio. Sim, o Aegon Conquistador. É porque tem tanto Aegon que é importante falar o subtítulo. Aegon... Aegon, Visenya e Rhaenyra. Rhaenys. 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 Eu sempre esqueço o nome dessa terceira. Tenho fé nos sete, que em algum momento vai. Rhaenys era a boazinha, né? A barda. A barda. A barda feliz. E, cara, era tanto Targaryen poderosão e cheio de voz e cheio de dureza na sua existência, que quando você pega um Viserys e percebe que ele é justo, que ele até defende o correto, que ele não se importa de indicar a filha, por exemplo, pro trono, ele é um ponto fora da curva, da linha dura, né, que ele entrega a Targaryen. E ele falou que o Pery, que é o ator que interpreta o Viserys, ele foi mais fundo ainda. E ele entregou um drama pra esse Viserys que ele não entregou. Ele falou, cara, ele absorveu esse personagem de um jeito tão delicado e profundo, ele falou que é como se ele estivesse conhecendo o Viserys agora, através desse ator também. Eu achei isso sensacional. Então, mas eu acho que todo Targaryen, ele cai na mesma fábula do Espelho Mágico, lá da bruxa da Branca de Neve, que originalmente não era uma história sobre a Branca de Neve. Tu sabe disso? Não. Era uma história sobre o Espelho Mágico. Porque se a gente levar em consideração, o reino era bom, próspero e honesto. Sim. Enquanto o Espelho falava pra rainha que ela era a mais bonita do reino. A grande história é, no momento que o Espelho falou, não, você não é a mais bonita, a mais bonita é a Branca de Neve. Sim. O que que a rainha se transformou? Ela virou uma bruxa, ela botou um caçador pra caçar a bicha, ela transformou, a bicha que eu falo é a Branca de Neve. É, deu pra entender. Ela transformou o reino dela em gaos, tudo se transformou. E a grande questão é essa, quando você não é agradado, no que que você se transforma? E eu acho que os Targaryen caem no mesmo problema. Sim. No momento que ele é desagradado, por algum motivo, eles se transformam. Exato, tu não pode dizer não. É. É uma grande família de arianos, convenhamos. E eu acho que o que o George Martin quis fazer com o Viserys foi isso, tipo assim, não, esse não vai ser. Ele pondera. É. Quando dizem não pra ele, ele conversa, ele fala, mas por que não? É. Vamos conversar? E aí todo mundo fica, o quê? Hã? Confuso um pouco. E diz que o Perry entregou um Viserys assim, eu confesso pra vocês que de todos os personagens que estarão nessa série, que entregarão ali algum Targaryen, alguma coisa. Eu tenho meus preferidos, mas esse é um assunto para outro vídeo. Eita! Falaremos sobre os nossos preferidos em Fogo e Sangue, barra House of the Dragon, já já. Olha. Sobre House of the Dragon e Os Anéis do Poder. Sim, George Martin deu os seus pitacos. E ele falou o seguinte, abre aspas. Boa parte da imprensa, quando as datas foram anunciadas, House of the Dragon estréia 21 de agosto. Sim. E Os Anéis do Poder, dia 2 de setembro, é tipo na semana seguinte, anunciou uma batalha pela supremacia da fantasia. Eita. Eu não sei por que eles fazem isso sempre, mas eu espero que as duas séries façam sucesso. Aham. Só que eu sou competitivo, jovem. Ei. Ele falou, eu quero que tenhamos mais sucesso do que eles. Aham. Se eles vencerem 6M's, e espero que vençam, eu espero que a gente vença 7. Fecha aspas. George Martin, uma salva de palmas. É isso. Este jovem senhor, na fase do Me Processa, não só se inspirou em Tolkien, como está determinadíssimo. A vencê-lo. A vencê-lo. É isso. Esse senhorzinho tem zero, zero critério na vida dele agora. Mas cara, eu acho maneiro. Eu acho maneiro. Só que assim, uma vez iniciada a batalha, essa batalha vai acontecer. E no pior jeito que existe, porque o povo da internet é inconsequente e zero à esquerda. Exato. É uma galera completamente insana, louca, maluca. E ele acabou de falar, olá jovens, vamos brigar. E aí, cara? Na boa. Então, mas aí, Cris, sabe o que eu estou interpretando? O quê? Eu estou interpretando como se fosse um jogo. Vamos botar na metáfora de um jogo de futebol. Existe, de um lado, o time House of the Dragons. Certo. Do outro, os Anéis do Poder. Certo. Eles vão jogar entre si por uma vitória, correto? Sim. Ao redor deles está o público. Sim. Assistindo e torcendo. E sabe o que nós somos nisso tudo, Cris Siqueira? O quê? Galvão Bueno. Nós vamos ficar aqui só tipo, eita, ferro. Na trave. Aperta, Galvão. Aperta. É isso aí. É isso aí. A gente vai ter essa pessoa aí. Gente, eu vou declarar apenas uma vez. Eu não sou obrigada a nada. Eu não sou obrigada a escolher entre o Ésteros e Terra-média. Eu não sou obrigada a escolher entre dragões de um lado e elfos do outro. Eu não sou obrigada a escolher nada. Entendeu? Eu vou ficar aqui na minha poligamia. Poligamia de séries. Não sou obrigada. Não sou obrigada a casar com uma só. Entendeu? O meu coração tem espaço para todo mundo. Minha cama tem espaço para todo mundo. Pode vir em House of the Dragons de um lado. Anéis do Poder do outro. E Pondamente de um lado ainda. Contra este cachorro. Na cama? Tem espaço para todo mundo. Horrível. Todos os Targaryen. Todos os elfos. Valfenda em peso. Valiria em peso. Todo mundo ali na cama. Entendeu? Não sou obrigada. Não sou obrigada. Vocês ainda são monogâmicos. É tipo o Yoko Ono e o... Ai, gente. A gente está lá na cama tocando violãozinho. Imagine all the series. Pelados com dragões de um lado. Nossos dois dragões de aplicativo assim. Voando feliz. Vamos terminar esse vídeo que eu quero jogar esse aplicativo. Bom, ele continuou falando de Anéis do Poder. Meu Deus, esse homem não para de falar. Não para, eu estou falando. Senhorzinho me processa. Ele falou o seguinte. Abre aspas. O acordo deles, entre parênteses, do Prime Video, é meio estranho. Ele está num pitaco, Brasil. Alguém silencia esse homem e manda ele escrever o livro dele? Me processa, Chris. Me processa. O acordo deles é meio estranho. Eles compraram um token. Sim. Mas não o Senhor dos Anéis, o Hobbit, nem o Silmarillion. Sim. Eles têm acesso aos apêndices. Se eu não me engano. Ele está falando sem saber. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu. E estão construindo a sua história da Segunda Era da Terra-média a partir disso. Há muito mito em torno desse período. Então, será interessante ver o que eles resolveram fazer. Cara, mas pelo... Ele é o fã chato. Sabe o fã chato que enche o saco dele por conta de Game of Thrones? Ele é essa pessoa para os anéis do poder, entendeu? Sabe por quê? Ele já está reclamando. Eu vou te falar por quê, Cris. Quando você tem uma linha de pensamento, você emite uma vibração. E aí, pessoas que possuem a mesma vibração se atraem por você. É isso? É isso. Se ele reclama da galera chata, muito provavelmente ele é chato. É isso. É por isso que só tem gente legal do nosso lado. Porque a gente é muito legal, Brasil. Fala sério. Bom, no final, ele falou um pouquinho também sobre o livro. Sim. Que não foi lançado. Porque esse velho não para de falar, cara. Não para. Ele está... O que é que ele falou? Na casa dele agora, ele está lá falando com a parede. Ele falou o seguinte. Uma coisa que eu posso dizer, em termos gerais, o suficiente para não estragar nada. Tipo, não quer dar spoiler. Não quer estragar a experiência das pessoas. Nem todos os personagens que sobreviveram até o final de Game of Thrones, sobreviverão até o final de As Crônicas de Gelo e Fogo. Nem todo mundo que está vivo em Game of Thrones no final da série, vai estar vivo no final do livro dele. Sim. E nem todos os personagens que morreram em Game of Thrones, morrerão em As Crônicas de Gelo e Fogo. Ai, caramba. Ele bota a lenha na fogueira. Aí ele falou, alguns vão. Com certeza. Claro. Talvez a maioria. Mas definitivamente, não todos. Claro que eu poderia mudar de ideia de novo. na próxima semana. Com o próximo capítulo que eu escrevi. Que isso é jardinagem. Porque ele está com esse papo, né? Eu não sei se vocês viram, mas ele deve ter feito... Deus é o jardineiro e as árvores somos nós. Ele está nessa frequência da jardinagem. Ele deve ter feito alguma sessão de terapia muito boa. Isso. Que a terapeuta ou terapeuta virou para ele e falou assim, George Martin, meu anjo, relaxa. Nesse universo de Crônicas de Gelo e Fogo, você é o jardineiro. Você planta, você colhe, você oferta para as pessoas que estão vendo o seu jardim. E você só planta aquilo que colhe. Enfim. A terapia falou isso para ele. E aí ele está numa psicopatia de ficar repetindo isso em todas as entrevistas. Não, ao contrário. Você só colhe aquilo que planta. Falei errado. Quando as pessoas falam... E aí o livro de as imagens? Ele fala, veja bem, eu sou um jardineiro. E aí ele começa com esse papo de jardineiro. Entendeu? Assim, acho fofo e tal, mas ele começou com isso tem pouco tempo. E ele está psicopata desse rolê do jardineiro. Inclusive, no final do painel lá na San Diego Comic Con, teve um fã que fez uma pergunta para ele e falou assim, ah, tu vai participar? Porque rolava o boato de que ele participaria, faria uma pontinha ali em House of the Dragon. Apareceria ali como Soldado 3, alguma coisa assim. E aí ele falou assim, não vou sair de casa, jovem. Não vou sair de casa. Meteu essa. De não vou sair de casa. Estou com medo do negócio aí do Covid ainda. Está se cagando de medo. Mas estava lá sassaricando na San Diego Comic Con. Ah, não devia estar sassaricando. Estou com medo dos parangolês. E falou o seguinte, e eu não sei se você sabe, mas eu tenho que terminar de escrever um livro aí que está atrasado. Eu não caio nesse papo. Ele falou isso. Eu não caio neste papo. Esse livro já está finalizado antes de acabar Game of the Dragon. E aí tu vai ver o Twitter dele, ele sai para almoçar com o Stephen King, entendeu? Ele é todo o Celerepe pimpando a vida dele. E aí tu está com isso de, ai, não estou podendo fazer isso porque eu estou escrevendo um livro que está atrasado. Ah, uma hora dessa já de Marte? Não, não. Mas enfim, ele está empolgado. Diz ele que está super feliz com House of the Dragon. Super feliz com a produção. Super feliz com os atores. Super feliz com a equipe. Ele está feliz. Isso. E aí tem sete conteúdos aí agendados para o nosso futuro próximo pela HBO do Universo da Escanonica Jane Fogo. Então ele está feliz e com o bolso cheio. Verdade. Não tem como ser homem capaz. Mas isso não faz para ele já há muito tempo, Cris. É, né? Já é recorrer. É legado. Ele está preocupado com o legado. Ele está preocupado com as pessoas se ajoelharem aos seus pés. É isso. Como um bom Targaryen. É isso. É isso. Essa semana teremos mais conteúdos de House of the Dragon aqui no canal. E no Instagram. E no Instagram. Está rolando quem é quem dos personagens aqui e lá também. Lá está um pouquinho mais completo pelo tamanho do conteúdo. Acompanhe a gente então no Instagram, no TikTok, no Twitter, arroba coxinha nerd. Em todas as redes. No TikTok é arroba Cris e Panda. Mas se você botar coxinha nerd você encontra a gente também. E essa semana tem mais conteúdo de Anéis do Poder e House of the Dragon. Então fiquem ligados aqui e acompanhem a gente lá no Instagram. Nos stories especificamente. Porque a gente vai ver como faz para criar um dragão. Isso. E aí a gente divide isso com vocês. Eu não vou colocar aqui no final do vídeo não. Eu vou colocar lá no Instagram também. Se tudo der certo. Se tudo der certo. Pode rolar até um videozinho. Criando o nosso dragão. Um diário da criação do dragão. Vamos ver aí se vem. Vamos ver como é que funciona esse aplicativo. Isso. Comenta aqui o que você achou das frases e dos blá blá blás de George R.R. Martin. Também conhecido como jardineiro. Ué. Somos nós. Somos nós. Isso Brasil. Beijos. E até a próxima. Tchau. Show. 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 E aí E aí E aí E aí Tchau.